Olha só o vídeo começando de um jeito diferente hoje, eu já vou explicar porque eu já tinha terminado esse vídeo, editado, tava tudo certinho e na hora de eu estar lá procurando algumas fotos, eu descobri um documentário de uma hora e meia sobre esse caso com várias informações que eu deixei de fora no primeiro roteiro. Então como jamais eu vou ser uma pessoa que vai deixar informações que eu sei de fora de um vídeo, que gosta de vídeos longos e detalhados, eu não poderia deixar todas as informações de fora, então eu vou pedir pra vocês, o vídeo vai rolar normalmente e no final eu vou trazer as informações adicionais que eu encontrei nesse documentário que são bem importantes pra gente entender melhor o que acontece nesse crime e também é o outro lado da história, uma outra versão das pessoas envolvidas nesse caso. Então eu espero que vocês gostem, agora vai seguir o vídeo normalmente e no finalzinho dele, esta Renata aqui estará de volta. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui pra sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Ou vídeos imensos, como eu recebi nos comentários no último vídeo. Ah, e o seu vídeo é muito imenso? Sim, vídeos imensos, temos. Eu espero que todos vocês que estão me assistindo nesse momento estejam bem, se vocês não estiverem muito bem, eu espero que essa fase passe, que amanhã seja um dia melhor e que esse tempo aqui que você vai dedicar a mim te faça de alguma forma se sentir um pouquinho melhor, tá? Esse é um dos meus objetivos aqui nesse canal, fazer uma companhia pra vocês, aonde vocês estiverem. Eu gosto disso, dessa interação, de fazer parte um pouquinho do dia de vocês, então eu espero que se você não esteja tendo um dia bom, que ele melhore. Eu preciso só dar mais um recadinho aqui antes de começar o caso, propriamente dito, que é, por favor, pra vocês conferirem se vocês estão inscritos aqui no canal e se as notificações estão ativadas. Eu sei que vocês cansam de ouvir isso e fica até no automático e vocês acabam não verificando, mas dá uma olhadinha, gente, porque eu recebo bastante comentários de pessoas que falam que o YouTube acabou tirando a inscrição e a pessoa teve que se inscrever novamente ou que não tá recebendo notificações, isso eu já falei em outros vídeos, né, que as pessoas reclamam como se eu não estivesse postando vídeos e eu tô postando vídeo toda semana. Então, dá uma verificadinha nisso pra gente crescer esse canal, pro meu canal ficar mais relevante aqui na plataforma. Eu ainda tô, assim, com a esperança que eu vou conseguir chegar nos 30 mil ainda em abril e em maio o canal faz um ano, né, então eu já tô preparando aí algumas coisas pra vocês no mês de maio. Então, já fica ligado e faz esse deverzinho de casa aí, não custa nada, é de graça. Eu tenho que ficar pedindo essas coisas, me desculpem, mas é o que ajuda a gente a crescer o canal, né, então eu conto com vocês. O caso de hoje aconteceu na Bélgica e é um caso, assim, bem triste, gente, é um caso, pra mim, assim, bem forte. Então, a gente vai conhecer a Genevieve Lermité. Genevieve nasceu dia 16 de novembro de 1966 em Bruxelas, na Bélgica, e ela é filha de um empresário e de uma enfermeira. Genevieve era a mais velha de três filhas do casal e ela cresceu com problemas de autoconfiança, com algumas dificuldades na escola, mas, mesmo assim, ela acabou conseguindo aí finalizar os estudos e se formar em francês e em história em 1991. E foi na época que ela tava estudando, né, fazendo essa faculdade, que ela conheceu o futuro marido dela. O nome dele é Bolchab Mokadem. Já peço desculpas aqui pela pronúncia, gente, eu tô indo meio que como eu escutei nas fontes que eu usei pro vídeo. O Bolchab, na época, estudava física e matemática e eles se conheceram ali na faculdade, começaram a namorar e começaram a construir um relacionamento. Dois anos depois, em setembro de 1990, eles se casam efetivamente. E o Bolchab, ele tinha como família ali dele um homem chamado Michel Scar. Esse Michel, ele não era da família ali de sangue do Bolchab, ele era uma figura paterna na vida do Bolchab. O médico, o doutor Michel, ele conheceu a família do Bolchab no Marrocos nos anos 80 e, desde então, ele considerava o Bolchab um pouco como seu filho. Então, quando o Bolchab veio ali pra Bélgica, né, junto com o doutor Michel, ele meio que protegeu e deu todo esse amparo pro Bolchab, né, pagou os estudos dele, deu moradia, ele que praticamente bancava o Bolchab em tudo. E deu toda essa assistência também pra ele conseguir uma vida ali em outro país. A relação dos dois era como pai e filho, era muito próximo, era muito especial, assim, um tinha muito amor pelo outro. Então, quando a Genevieve casa com o Bolchab, eles vão morar na casa do doutor Michel. Por quê? Porque eles não tinham outro lugar pra morar, eles não tinham condições pra ter uma outra casa e, pra Genevieve, seria algo temporário. Depois, eles iriam conseguir uma casa pra eles e tudo bem. Então, ela aceita isso de ficar morando junto, né, então ficaram morando os três nessa casa. Em 1991, eles já estavam casados aí há alguns meses, a Genevieve tava trabalhando como professora e o Bolchab, ele trabalhava numa loja de conveniência. Não era um trabalho, assim, que proporcionava muito dinheiro, eles não tinham muito dinheiro, o casal em si. Na verdade, quem tinha o dinheiro era o doutor Michel, então era ele que pagava por todas as despesas da casa, e eles não contribuíam com essa casa. Eles eram bancados pelo doutor Michel. Inclusive, luxos também, né, o doutor Michel, ele pagava por viagens e qualquer outros lugares que eles fossem conhecer, era tudo dinheiro dele. Em 13 de agosto de 1992, a Genevieve dá à luz a sua primeira filha, Yasmini. E já quando ela nasce, como a família aumentou, agora tinha uma criança, o doutor Michel resolve se mudar pra uma casa maior. E tudo era com a ideia ali de proporcionar mais conforto pra família, né, agora tinha uma criança e provavelmente eles poderiam ter mais crianças, então foi uma casa um pouquinho maior, de novo, tudo bancado pelo doutor Michel. Três anos depois, ela dá à luz a pequena Nora, em 13 de fevereiro de 1995. E um fato aqui importante é que, tanto pós-nascimento da primeira filha, como agora da segunda filha, a Genevieve, ela sofreu com a depressão pós-parto. Até grave, assim, ela chegou a ficar afastada da profissão. Ela teve que abandonar a carreira dela de professora em decorrência disso. E como a Genevieve não tava conseguindo trabalhar, o médico doutor Michel contrata o Bolchab pra trabalhar primeiro em meio período como assistente dele e depois ele passa a ser o assistente dele em tempo integral. Mas a dinâmica do doutor Michel continuar pagando por tudo continuava. Inclusive, além dos luxos, das férias, qualquer reforma, reparo dentro da casa era ele que pagava. Ele também contratou plano de saúde pra todos os membros da família. Em 1996, a Genevieve, ela começou a apresentar um quadro de depressão e de comportamento também, assim, um pouco mais preocupante. Então, ela vai se consultar com um psiquiatra. E esse psiquiatra diagnostica a Genevieve com ansiedade recorrente e transtorno depressivo. Esse psiquiatra, ele disse que a Genevieve, ela acabava se fechando emocionalmente, que ela se refugiava dentro de si mesma e que ela tava num estágio, assim, muito sensível, muito frágil, com uma personalidade muito ansiosa, que ela tinha sentimentos de abandono, pensamentos obsessivos, pensamentos de fobia, né? Medo de coisas, assim, que ela não sabia explicar exatamente o que era. Ela acabava se isolando e desenvolvendo várias manifestações de perseguição, depressão e ansiedade. Então, a Genevieve, ela não tava numa situação aí muito boa. A Genevieve acaba tendo mais duas filhas. Ela teve, em 97, a Miriam e, em 99, a Mina. Então, agora, era a Genevieve, o Bolchab, o Dr. Michel e quatro meninas. Então, o Dr. Michel, novamente, compra uma casa ainda maior pra comportar toda essa família aí de uma forma mais confortável e com mais luxos e tudo mais. Essa casa, ela tinha três andares, pelo que eu vi numa foto, mas em algumas fontes diz que eram dois andares. Mas, pelo que eu entendi, os dois primeiros andares, ou seja, o térreo e o primeiro andar, ficavam pra família, né? Pro Bolchab, pra Genevieve e pras crianças. E o andar superior, o último andar, era onde o Dr. Michel vivia. Então, a dinâmica da família aí continuava, né? Agora, morando numa casa maior, ainda bancada pelo médico. E não era uma coisa que o médico fazia a contragosto, pelo que eu entendi. Ele realmente queria dar o melhor pra família do Bolchab, que era como filho pra ele. E ele também olhava as meninas como netas dele. Enfim, ele fazia isso de bom grado, né? Com amor e carinho aí por essa família. Então, essa dinâmica continuou. A Genevieve, ela ficava só em casa. Ela que cuidava das crianças, ela não trabalhou mais. E ela continuava aí com esses diagnósticos, né? De depressão, ansiedade, esses pensamentos obsessivos. Em 2003, ela engravida mais uma vez. E agora, de um menino. O nome dele é Medi. Então, agora eram cinco filhos. A situação dentro da família ali, durante todos esses anos, até agora, com cinco crianças, era de cada vez mais tensão. E a Genevieve, ela se sentia muito sobrecarregada. Especialmente porque o Bolchab, ele tava regularmente ausente de casa. Não ficou claro aqui pra mim se ele ainda tava como assistente do Dr. Michel ou se agora ele tinha um outro emprego. Mas o que é fato é que o trabalho dele fazia com que ele tivesse que ficar longos períodos fora de casa. Ele ficava uma semana, às vezes até um mês, fora de casa. Fora que ele ia várias vezes durante o ano, três, quatro vezes durante o ano, pro Marrocos visitar a família dele lá. Ela ficava em casa sozinha com as crianças. E a Genevieve, ela se sentia muito pressionada. Então, em 2005, a Genevieve começa a se consultar com um psiquiatra regularmente. Esse psiquiatra chama-se Dideric Veldequens. De novo, gente, desculpem a pronúncia. E, inclusive, quem indicou esse psiquiatra e quem falou pra ela começar a fazer essas consultas foi o próprio Dr. Michel, porque ele via que ela tava numa situação, assim, bem difícil. Esse psiquiatra, ele observou que a Genevieve, ela estava quase que a maior parte do tempo muito tensa, que ela sofria desgotamento nervoso, que apresentava sintomas de retraimento social e um cansaço anormal durante as tarefas domésticas diárias. Ela sempre reclamava de estar sozinha, infeliz e se sentia presa e que ela não tava satisfeita de não poder mais trabalhar e ficar só como dona de casa. Esse psiquiatra começou a indicar pra ela pílulas pra ela dormir, pra ver se ela conseguia descansar um pouco. Ela também tinha muitas alterações de humor durante o dia. Começou a tentar aí fazer algum tipo de tratamento com ela. Então, vejam, foi um tratamento aí que durou alguns anos, porque ela começou a falar com esse psiquiatra em 2005. E em 2007, ela conta pra esse psiquiatra que ela tava tendo alguns desejos um pouco estranhos. Ela disse que várias vezes ela tava num supermercado ou alguma loja, assim, nessas lojas que tem de tudo, e ela se sentia atraída na parte ali onde tinham várias focas e vários objetos cortantes. Era como se aqueles objetos meio que chamassem ela. E além de ela contar sobre esse fascínio, ela começou a contar pra esse psiquiatra o quanto ela tava incomodada com a presença do Dr. Michel. Ela conta que ela não suportava mais a presença dele, que ela se sentia muito constrangida de ser dependente financeiramente dele, e que pra ela era como se tivesse um intruso dentro da casa dela. Era uma coisa que, de início, ela achava que ia ser temporária, e agora era uma pessoa que tava ali o tempo inteiro durante todas as reuniões da família, todas as viagens, em todos os lugares, ele tava junto. É dito que a Genevieve, ela reclamava com o Bolchab sobre isso, né? E ele nada fazia, porque ele dizia que o Dr. Michel era como se fosse o pai dele, era uma figura ali da família, e que ele sempre quis o melhor pra família. E também a questão financeira, porque o Bolchab sozinho, se eles fossem se mudar pra outra casa, ele não conseguiria sustentar a esposa e as cinco crianças. Então, era uma situação que não mudava. A Genevieve, ela começou a escrever algumas cartas pra esse psiquiatra, e o teor dessas cartas ficou cada vez mais sombrio. Eu encontrei algumas dessas cartas num vídeo que tá em francês. Então, mesmo eu traduzindo certinho, e eu ainda fiz, assim, várias vezes a tradução, tipo, francês pro português, francês pro inglês, de inglês pro português, algumas coisas ficaram um pouco estranhas, mas eu vou ler aqui as partes que ficaram mais claras, assim, pra vocês entenderem mais ou menos o que ela escrevia para o psiquiatra. Uma dessas cartas que ela manda pro psiquiatra, ela escreve o seguinte. Não me sinto muito bem quando acordo. Tenho problemas pra sair da cama, tenho cólicas no estômago, tenho que me levantar de qualquer maneira, porque tenho diarreia, todas as manhãs. Sinto-me triste, profundamente triste. Estou com medo o tempo todo. Medo de mim mesma, estou com medo do futuro, medo quando ando na rua. Eu já não tenho coragem, não sei onde arranjar coragem, e estou cansada de tudo isso. Não quero acreditar num futuro melhor. Estou num beco sem saída. Fui a uma loja, fui ver se tinha facas de carne, e não sei como falar tudo isso para o meu marido. Eu estou tomando remédios, por favor, faça algo por mim. Fui esmagado por uma massa de sentimentos ruins. Nunca me senti tão vulnerável. Então, dá pra gente perceber que a situação dela era bem tensa. Uma outra carta que ela deixou para o psiquiatra foi dia 27 de janeiro de 2007. Essa data é bem importante, já vou comentar sobre. E nessa carta, ela escreve o seguinte. Você não tem muito tempo. Eu não tenho me sentido bem nos últimos dias. Tenho pensamentos sombrios. Há pensamentos sombrios que tomam conta. E levarei meus filhos. É uma luta diária. Minha amiga Valerie me apoia. Não tem solução para o meu problema. Eu me sinto uma prisioneira. Não tenho mais forças. Acho que meu marido não vai me salvar. Porque em todos os aspectos, ele está em uma posição melhor do que eu. Ele volta amanhã à noite. Mas não vou contar a ele toda a minha dor e minha aflição. Essa situação familiar não pode mais ser resolvida. Já tive pensamentos suívidos antes no passado. Imagino cenários verdadeiros e realistas. E sei que posso fazê-los. Isso não é um jogo. Desculpe tomar o seu tempo. Essa carta, reforçando, ela escreveu para o psiquiatra dia 27 de janeiro. E os fatos aqui do nosso caso vão acontecer no dia 28 de janeiro. Ou seja, um dia depois. Nesse dia 28, era o dia que o Bolchab voltaria para casa. Ele estava já há algum tempo no Marrocos visitando a família. E no dia 28, ele voltaria. Nesse dia 28, a Genevieve vai buscar as crianças na escola. Por volta mais ou menos do meio-dia. Nesse caminho de volta para casa, ela aproveita e deixa na caixa de correio dessa amiga dela, da Valerie, que ela citou nessa carta que eu li aqui para vocês. Ela deixa nessa caixa de correio uma outra carta com algumas joias. E a gente já vai falar disso um pouquinho lá para frente. Depois que ela faz isso, ela vai com as crianças para casa. Quando a Genevieve chega em casa, ela coloca as crianças para assistir um pouco de TV. E ela vai cozinhar. Nas fontes que eu vi, ela estava fazendo alguns tomates para as crianças comerem. E é nesse cenário que a Genevieve vai fazer a pior coisa que uma mãe pode fazer para os seus filhos. E eu já aviso aqui que a sequência de fatos que vai acontecer, porque eu vou precisar contar exatamente como aconteceu, apesar de eu não ser explícita e gráfica aqui. É só para retratar, né? Mas o fato em si já é muito horrível. Já é muito forte. Tudo que eu vou contar aqui para vocês vai durar mais ou menos ali entre uma hora e uma hora e meia. A Genevieve, ela chama a Mina, a sua filha de sete anos, para um outro quarto na casa. Todos estavam na sala. Ela chama com a desculpa que ela tem uma surpresa para a filha. Quando elas chegam nesse quarto, a Genevieve começa a estrangular a filha. Como a filha começa a lutar contra, começa a se debater, ela vê que não ia ser uma coisa tão fácil assim, ela tem em suas mãos uma faca e ela utiliza na garganta da filha. É dito que enquanto ela faz isso, ela fica sussurrando algumas palavras no ouvido da filha, como se fossem palavras de conforto, palavras de que tudo acabaria bem. Depois disso, ela faz a mesma coisa com o filhinho mais novo, o Medi, que na época aqui tinha três anos e meio. Foi a mesma dinâmica, ela tenta primeiro estrangular, ela também não consegue porque o menino começa a se debater e ela faz a mesma coisa com a faca. Depois que ela faz isso com esses dois filhos, ela vai no banheiro e ela limpa um pouco a faca e ela vai continuar fazendo isso com os outros filhos. A próxima a sofrer esse absurdo foi a Miriam, que tinha nove anos. Então, a gente começa a perceber que ela foi ali dos mais novos para os mais velhos. Ela fala a mesma coisa, que tinha uma surpresa no quarto. Quando a Miriam chega no quarto, ela pede para ela sentar numa cadeira e ela venda os olhos da Miriam. Nesse caso, ela fez um pouco diferente porque quando a filha está com os olhos vendados, ela pega uma placa de mármore. Nas fontes, não explica exatamente o que seria essa placa de mármore, de onde saiu essa placa de mármore. Às vezes, um tampo de uma mesa ou alguma coisa decorativa. Mas, enfim, nas fontes onde eu vi, fala exatamente isso, uma placa de mármore. E ela pega essa placa de mármore e acerta a cabeça da Miriam. De novo, essa primeira tentativa não dá certo. A Miriam não morre imediatamente, então a Genevieve tem que usar a faça novamente. Posteriormente, a Genevieve, descrevendo esse fato, ela disse que foi horrível porque tinha sangue por todo o chão e por todo o teto. Mas, apesar de toda essa cena que ela mesma descreveu, ela não parou. Porque ela ainda tinha duas filhas para tirar a vida. É dito em algumas fontes, não especifica qual das duas, mas como elas eram maiores, as duas mais velhas, é dito que elas percebem o que vai acontecer. E elas chegam a implorar para a mãe, para ela não fazer isso com elas, perguntar o que estava acontecendo. E, mesmo assim, isso não parou a Genevieve. Inclusive, tem uma fonte que diz que uma dessas filhas que ficou por último, chegou a dizer para a Genevieve que amava muito ela, que ela não precisava fazer aquilo. Bom, a Genevieve faz a mesma coisa com a Nora, que era a segunda filha ali mais velha. E, depois, quando chega a vez da Yasmin, que era a filha mais velha, ela simplesmente grita para a Yasmin, para a Yasmin vir até o quarto, porque tinha uma surpresa. E, quando a Yasmin entra no quarto, a Genevieve ataca ela de surpresa por trás. Só que a Yasmin, ela consegue, de início, se esquivar dos golpes da mãe. Elas entram numa luta, assim, muito grande ali. Elas ficam pelo chão e a Yasmin tentando se defender e a Genevieve tentando atacar. Mas, infelizmente, a Yasmin não consegue escapar. Depois que a Genevieve faz isso com os cinco filhos, ela tenta tirar a própria vida, se jogando em cima da mesma foda que ela utilizou ali para cometer esse ato com as crianças, mas ela não tem sucesso. Ela chega a se ferir, mas não tão profundamente para que ela perdesse a vida. Ela pega um papel e ela escreve com canetinha vermelha chamem a polícia, traduzindo aí literalmente, e ela coloca na porta da frente da casa dela para quando um vizinho passasse, lesse aquele bilhete e chamasse a polícia. Ao mesmo tempo, ela liga para o pronto-socorro e pede socorro, dizendo que ela tinha acabado de tirar a vida das cinco crianças. Quando o socorro chega na casa, eles se deparam com uma cena horrível. Quatro das crianças estavam deitadas nas suas próprias camas e envoltas com os bichinhos de pelúcia delas. Era como se ela tivesse colocado eles lá para dormir. Uma das crianças, a Nora, ela estava no banheiro do médico, o doutor Michel, ela estava no chão, e nesse espelho do banheiro, parecia que a Genevieve tinha tentado escrever alguma coisa com o próprio sangue ali da filha, mas só deu para entender que ela tinha escrito a letra J, a letra U e a letra D. Então, as pessoas especulam que ela iria escrever Judas. E é claro que a Genevieve foi socorrida, porque ela estava ferida e imediatamente foi presa. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a Genevieve, sobre coisas que eu encontrei aqui, mais o lado psicológico e o que falaram sobre esse comportamento dela. As pessoas que conheciam a Genevieve, que conviveram com ela, sempre falaram que ela era uma ótima mãe, que as crianças nunca sofreram na mão dela, que, na verdade, assim, apesar de tão sobrecarregada que ela estava, ela nunca descontou isso nas crianças. As crianças eram muito bem tratadas por ela e era meio que como se as crianças fossem a extensão dela, literalmente. Não só que, óbvio, a gente sempre escuta falar, e quem é mãe sabe, assim, que é como se o filho fosse a extensão, mas a gente sabe que são duas pessoas diferentes, né? Na maioria das vezes, a mãe consegue separar isso, né? Que são duas pessoas diferentes, apesar da ligação forte que existe entre mãe e filho. Mas, no caso da Genevieve, nas fontes que eu vi, os psiquiatras e especialistas e médicos, eles falavam que a Genevieve via as crianças como um todo, como uma parte dela realmente, assim, literalmente falando. Ela não conseguia ver como uma coisa separada. Era como se não tivesse um limite de identidade, assim, esse limite que terminava a identidade dela e começavam a dos filhos, era meio borrada, era meio deturpada. Mas as crianças eram realmente muito, muito importantes pra ela. Ela dava toda a educação, eles foram sempre muito bem tratados por ela. Ela era também uma mãe muito orgulhosa dos filhos, ela sempre gostava de expor tudo o que os filhos faziam, os desenhos, os trabalhos, a casa era cheia disso, ela gostava disso, assim. Então, por que ela fez isso com os filhos? É claro, gente, é um fato, assim, terrível, mas eu já vi casos, já contei casos aqui no canal, que a mãe fez coisas horríveis com os filhos por pura maldade, porque realmente não sentia nada pelos filhos e até algumas maltratavam os filhos, o que não é o caso aqui. O triste desse caso pra mim é que me deu a entender também como eu peguei uma fonte aqui que tinha bastante análise de profissionais que realmente ela entrou numa depressão muito, muito profunda. E é por isso que eu resolvi trazer esse caso aqui, porque as pessoas subestimam ainda hoje essa doença, né? Subestimam muito. Acham que é frescura, acham que não existe, ou que é doença ou só de rico, ou é doença de um tipo de pessoa, ou de outro tipo de pessoa, que não pode acometer qualquer tipo de pessoa. E a depressão, gente, é algo muito, muito sério. E lendo sobre esse caso, eu percebi, assim, o quão sério foi nesse caso aqui. De novo, eu não quero aqui falar assim, ah, então foi por isso, então tá tudo bem o que ela fez. Jamais, gente, jamais. Eu quero só tentar explicar pra vocês o que eu absorvi das fontes. Por que ela tomou essa atitude? Porque, assim, o que acontece muito quando a pessoa tem uma depressão profunda, não consegue sair daquilo, não consegue ver uma saída, não consegue ver uma luz, ela acaba tirando a própria vida. Só que como a Genevieve, ela tinha essa ideia de que os filhos eram a mesma coisa que ela, se ela fosse acabar, os filhos teriam que acabar também. Era mais ou menos esse o pensamento que ela tinha. Era a mesma coisa, era tudo um todo. Entendeu? Ela não conseguia separar ela dos filhos. E daí eu tenho aqui também, que eu peguei, traduzida a carta que ela deixou na caixa de correio da amiga dela, da Valerie. E ela disse o seguinte, Minha querida amiga Valerie, eu não tenho coragem pra fazer as coisas acontecerem e estou completamente paralisada de medo porque não há solução para o meu problema. Tomei a decisão de partir com os meus filhos. Para muito longe e para sempre. Um dia nós nos veremos novamente. Mas não me arrependo dessa solução final. E nessa carta, ela começa a falar do Dr. Michel. Ela fala o seguinte, Michel Scar é um bastardo que arruinou a minha vida e minha privacidade com meus filhos e meu marido. Saí da casa dos meus pais, que era um inferno, para cair em outro. Não consigo, não suporto mais essa situação. Meu marido é surdo e cego e apesar de tudo, ele está feliz assim. Então, eu te peço, desculpe sua amiga Genevieve. Então, a gente consegue absorver aí dessa carta que para ela era o fim. Ela não aguentava mais viver na Terra, nesse mundo e ela também não queria que os filhos passassem por isso. Novamente aqui com aquela ideia como se ela, como se os filhos fossem uma extensão dela. Ou seja, que eles estariam sentindo a mesma coisa que ela. Ela não queria que eles sentissem o que ela estava sentindo. Só que, é claro, ela não estava raciocinando aqui. Porque, por mais que a gente entenda, de uma certa forma, que tudo que essa doença pode causar na mente de uma pessoa, que realmente é muito grave, é algo que a gente não consegue aceitar. Tanta maldade e tanta violência contra essas crianças. Um ato desse, de você tirar a vida de cinco crianças inocentes que estavam ali vivendo a vida, que gostavam muito da mãe, que pelo jeito eram até bem tratados por ela, né? Ela poderia simplesmente ter separado isso, né? Ter deixado as crianças dela fora disso. Mas, dentro da cabeça dela, não existia essa separação. Teve um outro psiquiatra, o nome dele é Paul Bensussan, e ele falou que, possivelmente, ela conseguiu fazer esse ato contra os filhos, sendo que ela amava tantos filhos, porque ela entrou num transe dissociativo. O que seria isso? A gente vê mais isso quando é ao contrário. Por exemplo, quando alguém está sofrendo um trauma muito grande. Vamos citar aqui, alguém que foi sequestrada e está sendo ali torturada de alguma maneira, ou alguma coisa assim, a pessoa meio que se desassocia ali daquele momento, do corpo dela, vai para outro lugar para poder aguentar aquele momento, para conseguir sobreviver àquele momento. É meio que como se a pessoa não estivesse ali, ela não estivesse sentindo nada do que está acontecendo. É meio que quase que uma defesa ali do corpo. Esse psiquiatra fala que foi mais ou menos isso que deve ter acontecido com a Genevieve. Que ela não via mais os filhos ali como os filhos que ela amava, como aquelas pessoas que eram tão importantes para ela. ela apenas via aquilo de uma forma assim, entre aspas, racional, que eu preciso resolver esse problema, eu preciso acabar com esse sofrimento e para acabar com esse sofrimento, eu preciso tirar a vida deles e tirar a minha vida. Só que ela não conseguiu terminar exatamente como ela queria. No caso da Genevieve, seria uma forma distorcida dessa desassociação, porque na verdade ela estaria praticando o ato violento e não recebendo esse ato violento. ele disse que essa desassociação também às vezes dá uma força física e mental maior do que a pessoa normalmente tem e talvez por isso também que ela conseguiu fazer isso com os filhos um atrás do outro de uma forma fria, calculista, racional. Também tem a ver essa parte da desassociação, que parece que o corpo como ele não está sentindo nada, ele consegue ficar mais forte. Gente, e eu estou falando tudo isso aqui que foram coisas que eu encontrei nas fontes de profissionais falando, não é a minha opinião, eu estou contando aqui para vocês. Lá mais para frente vão ter outras coisas também que contradizem um pouquinho o que esses especialistas falaram. Esse psiquiatra também falou que a Genevieve ela sofria de uma depressão que se chama melancolia delirante, que é uma forma mais grave de depressão e que eles estão tão mergulhados nisso que eles realmente não veem saída e chegam a querer levar os entes queridos na morte como uma forma de salvá-los também. Bom, aí vem o julgamento da Genevieve e a pergunta que ficava nesse julgamento era ela tinha consciência do que ela estava fazendo ou ela não tinha? Ela era capaz de ser julgada ou ela não era capaz de ser julgada? Qual era a responsabilidade criminal da Genevieve? E eu vou ler aqui o que foi falado nesse julgamento. Mesmo assim, em relação aos fatos, acreditamos que seu estado de ansiedade e depressão alterou profundamente, mas não aboliu seu discernimento. Isto significa que, de acordo com os especialistas, Genevieve certamente atuou sob a influência de grandes transtornos psiquiátricos, mas, no entanto, não a isentamos completamente de sua responsabilidade criminal. Então, basicamente, é que eles entendiam que ela sofria de uma depressão muito, muito profunda, que ela tinha realmente todos esses problemas, inclusive, quando ela foi presa, ela teve que receber vários tratamentos, assim, porque o medo deles era que ela tirasse a própria vida e ela estava, assim, num estado muito grave da doença, né? Mas que eles entendiam que ela sabia o que ela estava fazendo no momento do crime. Entendia que aquilo era errado, ela entendia o que ela estava fazendo, era violento, era um crime, então, ela foi responsabilizada criminalmente. No julgamento, a Genevieve falou muito da relação dela ali na casa com o marido, né? Com o Bolchab e também com o médico, o doutor Michel. Ela disse que era uma situação insustentável para ela, que ela não tinha a privacidade dela, tudo aquilo que eu já falei aqui, já comentei aqui com vocês, ela proferiu aí algumas palavras bem pesadas contra o médico, ela disse que ele tinha algumas regras na casa, que ela não podia se sentir na própria casa, assim, ela começou a acusar também o marido de ser violento com ela e de fazer várias outras coisas contra ela, mas, assim, nada disso foi provado, era só o que ela estava falando ali naquele momento. Ela também descreveu no julgamento bem detalhadamente como foi, como ela pegou cada filho um por um, ela deu detalhes exatamente do que ela fez e ela disse a seguinte frase, eu agi ao contrário do que pensava, meus filhos eram o motor da minha vida, foi com muita violência que eu fiz isso, com muita crueldade, eles devem ter sentido dor, devem ter falado para si mesmos o que a mamãe fez, naquela época, eu não queria machucá-los e foi uma atrocidade o que eu fiz, eu não quero e não sei explicar essa violência contra os meus filhos, muitas vezes gostaria de me juntar aos meus filhos independente da dor, lamentei com todas as lágrimas do meu corpo o horror que cometi, tenho dificuldade em viver, mas a falha foi minha. E no julgamento ela também explicou por que que a Nora, a filha dela que seria a segunda mais velha, ela não colocou na cama com os bichos de pelúcia e ela explicou por que a Nora era a preferida do doutor Michel e por isso que ela deixou essa menina no chão do banheiro do doutor Michel e tentou escrever no espelho lá o que se acha que seria a palavra Judas. Então, aí que entram algumas coisas que as pessoas discutem sobre esse caso porque essas ações parecem muito pensadas, parece uma coisa muito racional que ela fez e realmente para atingir o doutor Michel e para atingir óbvio todo mundo que chegasse naquela cena. Outra coisa que eles questionam também dessa parte racional da Genevieve é ela ter feito isso quando o marido não estava em casa bem no dia que ele iria voltar para casa. Então, pareceu muito muito premeditado e não simplesmente um transe uma loucura que deu nela e ela resolveu fazer até o lance de deixar uma carta com joias para amiga enfim todos esses passos que ela deu muito premeditado então por isso que algumas pessoas desacreditam aí nessa ideia da dissociação que ela estava num transe que ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Durante todo esse processo o doutor Michel foi considerado um suspeito. As pessoas começaram a falar muitas coisas da relação do doutor Michel com o Bolchab. Só que nessa fonte que eu pesquisei que é uma fonte de lá que é mais próximo de onde aconteceu essa ideia de que existia um relacionamento entre os dois e que a Genevieve fez isso por causa desse relacionamento foi pura especulação e fofoca que surgiu na época. Em nenhum momento pelo que eu vi nessas fontes a Genevieve falou algo do tipo que ela achava que o marido tinha uma relação homossexual com o doutor Michel. Não, ela não gostava da relação deles. Ela achava que ela não queria o médico morando na casa ela não gostava que eles não se separavam nunca apesar de ter essa relação pai e filho chega uma hora que o filho tem que sair de casa o filho vai viver em outra casa. Era isso que incomodava ela. essa presença desse cara o tempo inteiro na casa em nenhum momento ela falou sobre alguma relação homossexual. Pelo que eu vi nas reportagens foi tudo especulação na época assim como acontece até hoje às vezes sai um crime até agora recentemente lá dos estudantes de Idaho e daí começa uma especulação na imprensa e agora também na internet com várias possibilidades várias teorias então foi uma desse tipo uma especulação uma teoria uma fofoca esse cara o doutor Michel ele foi especulado como um suspeito porque eles acreditavam que ele pudesse ter levado a Genevieve ao limite porque ele não gostava dela porque ele queria ficar com as crianças só pra ele começaram a falar também que ele podia ser um abusador de crianças então acusaram ele de várias coisas não só ele como o pai também então são essas especulações e fofocas que saíram na época que o crime aconteceu mas nada foi efetivamente comprovado nada foi levado no julgamento sobre isso sobre qualquer relação entre os dois ou sobre qualquer mal que o doutor Michel fizesse pras crianças também jamais foi provado nada nunca teve nenhuma evidência sobre isso e também nada a ver com o crime nada que ele fizesse pra que a Genevieve cometesse esse crime sabe então assim a gente tem que tomar cuidado ainda mais quando o caso é de outro país que a gente vai pegando informação vai pegando e chega aqui de uma outra forma né pra ficar claro aqui por último tanto o Bolchab contra o doutor Michel foram completamente inocentados pela justiça de qualquer envolvimento nesse caso bom durante o julgamento em 19 de dezembro de 2008 o júri reconheceu Genevieve Lermitte culpada do assassinato premeditado dos seus cinco filhos e condenou a prisão perpétua em 2011 a Genevieve e os advogados dela entram com um processo contra aquele psiquiatra que ela trocava as cartas e eles queriam três milhões de euros por danos por não ter intervido e por não ter respondido os pedidos de ajuda que ela dava naquelas cartas só que é claro que esse processo não foi pra frente porque sempre acabava lá naquele termo de sigilo que os médicos psiquiatras psicólogos tem que ter mas o engraçado disso é que posteriormente mesmo ela tendo tentado processar esse psiquiatra depois ela pediu ajuda pra esse psiquiatra pra que ele concedesse alguns depoimentos e algumas provas pra que ela conseguisse a liberdade condicional ou seja ela primeiro tentou ferrar com o psiquiatra depois ela tava pedindo ajuda do psiquiatra e esse psiquiatra claro assim como também o Bolchab e o doutor Michel ele foi também bastante julgado mas ele disse assim que por mais que ele tivesse imaginado o que ela iria fazer ele não tinha como controlar os atos dela ele não tava com ela 24 horas por dia e ele afirmava que ela sabia exatamente o que ela tava fazendo quando ela fez tudo aquilo ele disse que depois de tudo isso ele mudou algumas coisas ali no trabalho dele como ele tem essa relação com os pacientes eu vou ler aqui uma das coisas que ele falou eu tô citando bastante frases aqui das pessoas porque como são assuntos bem específicos eu não quero falar nenhuma besteira aqui então por isso eu tô sempre lendo aqui então ele falou o seguinte não eu não cometi nenhuma falha mas é certo que hoje trato diferente os meus pacientes digamos que eu tomo mais liberdade para dizer-lhes as coisas com mais precisão eu explico que se eles não estiverem prontos para trabalhar em si mesmos eu não posso fazer isso por eles a senhora Genevieve estava muito ciente do que ela poderia fazer e eu não poderia estar disponível 24 horas para uma paciente não é possível e ela sabia ela fez uma escolha inconsciente ou não mas ela fez e a Genevieve ela sempre acabava voltando aí para os holofotes porque depois que ela foi presa ela começou a ter uma relação um relacionamento dentro da prisão com um assassino então isso já foi um boom nas matérias e nos jornais esse namorado dela acaba tirando a própria vida em 2012 e a Genevieve ela entra novamente numa depressão muito profunda com esse rompimento pouco tempo depois ela começa um outro relacionamento com outro assassino condenado na prisão eu não sei gente como esses relacionamentos acontecem tão facilmente e ela queria casar com esse segundo namorado dela ela fez vários pedidos e documentos e autorizações para que ela pudesse efetivamente casar com esse homem na prisão e o Bolchab o ex-marido dela ele nunca falou nada sobre tudo que aconteceu na mídia ele preferiu ficar no silêncio e não comentar nada porém quando saiu essas notícias desse segundo relacionamento da Genevieve o doutor Michel ele deu uma declaração e ele falou o seguinte embora o tempo amenize a dor não apaga ela tem o direito de se casar e eu não posso contestar isso ela está divorciada há cinco anos e portanto pode se casar novamente não é nada chocante nisso o que me preocupa por outro lado é a escolha novamente depois do assassino com quem ela teve um relacionamento ela opta por outro assassino isso confirma a minha ideia de qualquer maneira que ela estava perfeitamente ciente de suas ações na hora de matar as crianças então o doutor Michel ele acabou falando mas justamente também porque ele foi mais acusado durante todo o processo como eu já comentei aqui com vocês falaram dessa relação que ele podia ter com o Bolchab falavam que ele poderia ter feito alguma coisa contra as crianças que ele era violento falavam do Bolchab também ele foi muito difamado de coisas e crimes também de ter feito algo contra essas crianças e outra coisa que ajudou a corroborar com toda essa fofoca e essa especulação e tudo mais foi um filme que foi lançado o nome em inglês é Losing Your Mind meio que no filme ele retrata o doutor Michel como sendo essa pessoa essa pessoa que estava ali para arruinar a família ao invés de ajudar então eu acho que as pessoas confundiram muito o filme com a realidade também no fim de tudo o doutor Michel ele sempre declarou para todo mundo que ele via as crianças como netos dele que a família que eles tinham ali era muito importante para eles e que ele sempre tentou fazer o máximo possível o problema que em si é que em todo esse esse fato aqui a gente só tem a versão da Genevieve assim porque o Bolchab não quis falar muito sobre isso o doutor Michel pelo que eu entendi aqui também não falou muito sobre a dinâmica e sobre qual era o sentimento disso tudo porque tudo que eu contei aqui para vocês era o sentimento que a Genevieve sentia essa pressão sentimento que ela tinha de estar sozinha de não ter o apoio de o marido sempre estar viajando dela cuidar dos cinco filhos sozinha dela não conseguir sair de casa é toda a visão dela a gente não consegue entender a visão dos outros dois como era esse dia a dia o que eles sentiam o que eles viam bom sobre a Genevieve ela continuou presa durante os anos e pelo que eu entendi ali lá por 2018 2019 eles chegaram a conceder uma liberdade condicional para ela o que foi assim nossa muito terrível para o Bolchab para o doutor Michel eles acharam escandaloso essa decisão da justiça mas pelo que eu entendi essa liberdade condicional dela não era bem uma liberdade condicional assim como a gente está acostumado a ver na verdade ela saiu da prisão e foi para um hospital psiquiátrico então ela continuou de certa forma presa eu estava pesquisando sobre esse caso eu chegava nessa parte aqui e daí era era meio que isso não sabiam exatamente qual era a situação dela mas sabiam que ela não estava livre eu encontrava assim que ela tinha sido transferido para outro hospital ficava mudando de hospital mas ela sempre estava de certa forma ali presa né ela não estava vivendo uma vida comum mas daí eu procurando outras coisas mais atuais eu encontrei uma matéria agora de março de 2023 gente agorinha agorinha que ela faleceu na verdade o que aconteceu em 2019 2020 aqui que eu falei para vocês ela ficava mudando de hospital e teve algumas vezes que ela tentou tirar a própria vida e ela era transferida para outro hospital psiquiátrico e daí depois disso ela pediu para o seu advogado a chance de optar pela eutanásia essa prática é legal na Bélgica e ela é concedida desde que a pessoa esteja passando por sofrimento psicológico insuportável e foi o que aconteceu com ela o advogado da Genevieve disse à imprensa que a medida só foi autorizada após a reunião de várias opiniões médicas e poucos dias depois dessas decisões médicas o próprio advogado acabou comunicando a morte da Genevieve para a imprensa e tudo mais então agora recentemente a Genevieve faleceu o Bolchab ele se casou novamente tem fotos do casamento e nas fotos do casamento o Dr. Michel também está presente então aparentemente essa relação dos dois aí continua muito próxima bom pessoal como eu falei é um caso bem complexo bem forte mas eu acho de extrema importância agora trazer aqui para vocês as informações que eu encontrei nesse documentário que eu citei lá no começo do vídeo e é um documentário que tem a versão do Bolchab com o Dr. Michel ou Bochaib porque eu acho que é assim que fala o nome dele e eu falei o nome dele errado durante o vídeo inteiro e eles contam como era a dinâmica ali da família e dão a versão deles eu comentei agora no vídeo que a gente não tinha muito a versão deles né mas agora temos e vamos a ela começando aqui sobre relação tanto ali do Bolchaib com o Dr. Michel e quando a Genevieve entra na história o Bolchaib ele tinha cerca de 14 anos quando ele foi morar com o Dr. Michel por quê? ele perdeu o pai muito muito cedo assim quando ele era criança e daí ele era meio que cuidado pelo irmão mais velho que assumiu esse posto aí de pai quando o Bolchaib tem 14 anos é quando ele vai para a Bélgica e fica aos cuidados do Dr. Michel que como eu falei no vídeo era esse cara já amigo da família e foi essa pessoa assim que abraçou ele e pagou os estudos e tudo mais como eu já falei falando aqui um pouquinho do Dr. Michel quando ele tinha 25 anos ele descobriu que ele não poderia ter filhos então foi por isso que ele ficou tão apegado ao Bolchaib quando ele recebeu esse pedido do irmão mais velho do Bolchaib para cuidar dele amparar nos estudos e tudo mais era realmente como se fosse o filho dele era uma realização ali de um sonho que biologicamente ele não poderia ter falando um pouquinho do passado da Genevieve ela teve uma infância bem turbulenta os pais eram bem restritos principalmente o pai ele era um pai que abusava psicologicamente dos filhos principalmente ali da Genevieve de uma irmã dela que foi as que eu tive em formação elas eram sempre tidas como meninas feias que não poderiam ter nada na vida que não eram capazes de nada a Genevieve ela cresceu com esse sentimento de que ela não servia para nada de que ela não era suficiente nada sempre essa sensação de que ela não era importante para ninguém que ela não tinha nenhuma importância nenhuma relevância para o mundo eu falei lá no vídeo que ela tinha tido dificuldades na escola e sim ela chegou a repetir aí três, quatro vezes no mesmo ano então foi bem difícil para ela terminar os estudos e tudo dentro também dessa dinâmica familiar que não era boa tanto a Genevieve quanto a irmã dela que é a que aparece mais nesse documentário elas sempre tiveram esses pensamentos suas então não é uma coisa que apareceu no casamento ela sempre teve isso desde vamos dizer ali pré-adolescente adolescente e continuou quando a Genevieve e o Bolchaíbe se conhecem foi algo muito legal mesmo assim porque a Genevieve ela ficou muito apaixonada pelo Bolchaíbe ela gostava desse mundo que ele tinha esses costumes que ele tinha porque ele tinha vindo do Marrocos ele seguia o Islã ele era muito dedicado a essa cultura dele e ela achava isso muito bonito ela achava que ele era o príncipe encantado e ele gostou muito dela também gostou da personalidade dela e pela primeira vez na vida da Genevieve ela se sentiu amada cuidada ela sentiu que ela era importante pra alguém então foi uma coisa muito feliz no início de tudo e também assim foi aquela coisa que ela até comenta numa das cartas que eu li pra vocês que ela queria sair do inferno que era a casa dela e ela acabou entrando em outro assim que ela fala na carta mas esse sentimento realmente existiu que ela tava saindo do inferno do pai dela da casa dela e tava indo pra uma vida feliz com o Bolchaíbe quando eles se casam o doutor Michel é o que cuida ali meio que de tudo da festa a família do Bolchaíbe veio né então teve assim também algumas coisas aí do costume da família dele a família da Genevieve pouco deu importância pra esse casamento não quis se eu não me engano pelo que eu entendi na tradução porque tá em francês esse documentário se eu entendi certo parece que a família não quis pagar nem o buquê de flor da noiva assim sabe eles não estavam nem aí pra esse casamento da Genevieve uma coisa que eu não disse que eu acho importante salientar aqui é que a Genevieve ela ia pro Marrocos várias vezes com o Bolchaíbe quando eu contei ali a primeira vez dá a impressão que ela nunca ia né que ela sempre ficava em casa mas não tem fotos deles ela gostava dos costumes das tradições lá que o Bolchaíbe tinha com a família dele então ela se interessou até naturalmente assim de vontade própria de usar as roupas deles de aprender mais sobre tudo então também tem fotos disso que eu tô colocando aqui pra vocês e as crianças também gostavam muito de ir pra lá tem fotos delas também nessa cidade onde a família do Bolchaíbe morava então assim tinha vários momentos felizes da família que quando eu não tinha visto esse documentário eu tava com uma ideia um pouco diferente que seria uma coisa mais fria mais fechada e eu também vi que o doutor Michel ele chegava assim a dar o cartão de crédito pra Genevieve pra ela comprar o que ela precisasse comprar pra família pra ela nunca passar nenhum tipo de necessidade e que ela aproveitava esses momentos também sim a Genevieve era essa mãe amorosa cuidadosa ela tinha essa extrema dedicação com os filhos os filhos eram super bem cuidados eram inteligentes na escola as pessoas elogiavam as crianças eles tinham amigos eram crianças saudáveis que todo mundo via que eram felizes que gostavam de fazer as coisas gostavam muito da mãe e enfim estavam ali com a vida pela frente e infelizmente isso foi tirado delas mas essa extrema devoção essa extrema preocupação que a Genevieve tinha com os filhos era algo mais obsessivo vou tentar explicar ela tinha uma coisa chamada hiperperfeccionismo que é aquela pessoa que ela não consegue assim ver nada realmente fora do lugar ou pior assim que tudo que ela faz não tá bom mas as mínimas coisas gente ela não podia ver assim um cisco no chão aí ela já achava que ela era a pior mãe do mundo e daí ela tentava compensar de outras formas ela era um pensamento assim obsessivo desde a hora que ela acordava até a hora que ela dormia de que ela não era uma boa mãe de que as coisas que ela fazia não eram boas e isso vem muito lá da infância dela claro né porque era o que o pai dela falava pra ela e ela de certa forma acreditava nisso que ela não era boa suficiente então ela tinha muito esse foco de sempre estar ali pros filhos o tempo inteiro e também pra casa pra casa sempre estar limpa sempre organizada a ponto que ela não tinha nenhum momento pra ela ela não se dava nenhuma folga ela não a gente sabe o quanto deve ser desgastante você cuidar de cinco crianças e no documentário mostra bem como era mais ou menos a rotina dela desde a hora que ela acordava até a hora que ela dormia ela não parava um segundo eles falam até de burnout que seria uma coisa mais focada ali pro trabalho mas que se encaixa aqui porque era meio como a Genevieve encarava isso que ela tinha que ter uma performance muito excepcional que ela tinha que ser competente em exatamente tudo que ela não podia ter falhas e é claro que isso tudo que é exagerado vai causar algum dano né na sua mente enfim no seu emocional e ela já tinha todo esse histórico então era como se fosse ali uma bomba relógio próxima de explodir outra coisa que eu achei interessante no documentário é que o doutor Michel diz que teve um momento que óbvio ele percebia que ela não estava bem tanto que algumas vezes foi ele que pediu pra ela ir no médico eu mencionei isso já aqui antes no vídeo ele também deu alguns diagnósticos né do que ela estava sentindo mas ela também foi tratada por outros médicos então ele via que ela não estava bem e chegou um momento que ele ofereceu pra ela pra colocar as crianças numa creche que ele pagaria por essa creche pra que ela voltasse a trabalhar pelo menos em meio período pra ela ter esse momento de sair de casa e ela não aceitou aí entra aquela coisa ela não aceitou porque pra ela isso seria ser uma mãe ruim porque ela tinha que cuidar dos filhos e não deixar numa creche não sabemos mas ela não aceitou e o que me deu a entender é que ela transportou aquele ódio que ela tinha todo aquele rancor que ela tinha pro doutor Michel que era ali digamos a autoridade da casa no sentido que era ele que pagava as coisas ele que era visto como o pai do Bolchaíbe então parece que ela projetou aquela imagem que ela tinha do pai nele e ele fala o seguinte assim que parece que ela mudou a opinião sobre ele de uma hora pra outra que no início ele era um cara maravilhoso que estava ali ajudando a família que dava um apoio que financiava várias coisas legais e de uma hora pra outra ele virou a pior pessoa do mundo ele falou que foi isso que ele sentiu que não era que de repente ela começou a se incomodar com algumas coisas não parece que de repente ela resolveu odiar o doutor Michel e tem algumas cartas que ela mandou depois quando ela já estava presa que ela meio que faz essa comparação e até em uma que eu já li aqui que ela fala saí da casa do meu pai e agora eu tô com esse cara aqui na minha casa então parece que ela realmente transportou tudo que ela pensava do pai pra ele como ela só ficava em casa ela não queria não aceitou por exemplo deixar as crianças na creche pra trabalhar ela ficava cada vez mais isolada ela só ficava dentro de casa então imaginem todo esse contexto tudo que já acontecia dentro da cabeça dela com ela ainda se isolando mais ainda outra coisa que eu quero que eu achei interessante da versão deles lembrando aqui que tudo que eu tô falando aqui é a versão deles agora né não é assim que seja a versão certa ou a dela é a certa a gente sempre sabe que existe a versão de A e de B e existe a versão que realmente aconteceu né que cada um vai contar uma versão de um jeito diferente o doutor Michel fala que ele quase não ficava em casa então que ele não entendia esse ódio que ela começou a ter por ele porque ele ia pro consultório às sete da manhã e voltava cerca de dez às vezes até meia noite no final do dia e ele ficava em casa nos finais de semana e se eu não me engano ele tinha uma quarta-feira livre alguma coisa assim então não era todo dia que ele tava ali na casa como me pareceu que ela tava descrevendo como se ele ficasse ali o tempo inteiro comandando as coisas ou prestando atenção no que ela tava fazendo não me pareceu que era assim tanto que no dia do crime o doutor Michel tava trabalhando no consultório né ela tava sozinha em casa outra coisa que eu achei importante aqui que o doutor Michel ele disse que várias vezes ele perguntou tanto pro Bolsaíbe quanto pra Genevieve e também pras crianças se elas se incomodavam com a presença dele na casa se elas se incomodavam que ele morava ali junto com elas e a resposta sempre foi não e uma coisa que eu vi no documentário bem importante é que no Marrocos as famílias que seguem o Islã pelo que eu entendi é comum esse lance de morar todo mundo junto então assim tem o pai e a mãe tem um filho o filho se casa daí a mulher vem morar junto deles tem filho os filhos moram junto depois os filhos se casam a mulher vem morar junto e vai indo todo mundo morando junto então não é incomum na verdade é até bem comum então por isso que nunca incomodou o Bolsaíbe a Genevieve ela era interessada nesses costumes ela sabia como funcionava e ainda agora reforçando que o Dr. Michel disse que chegou a perguntar pra ela e ela disse que não se incomodava então tem essas questões aí um pouco estranhas o Dr. Michel mostra nesse documentário uma mensagem que ele recebeu da Genevieve uns dois meses antes do acontecido do crime em si onde ela parabenizava ele pelo aniversário e é uma mensagem toda amorosa que ela até agradece por ter ele na vida dela e das crianças então ele questiona isso que ódio era esse esse ódio nasceu desses dois meses até o crime da onde veio tudo isso é uma coisa que eles ficam se questionando falando aqui mais sobre o crime em si o Dr. Michel ele fala sobre isso ele conta como aconteceu e ele se emociona muito ao contar sobre isso ele chora bastante e dá pra sentir o quanto de amor que ele tinha por essas crianças e pelo Bolsaíbe também e pela Genevieve também só que hoje eu senti assim que realmente ele tem quase que um ódio dela assim pelo que ela fez com as crianças claro tem um fato muito interessante nesse documentário é a foto do casamento deles que eu já mostrei aqui no vídeo vou colocar aqui de volta pra vocês eles tinham essa foto num quadro tanto na casa deles ali quanto lá na casa da família do Bolsaíbe no Marrocos nesse quadro que ficava na casa deles atrás a Genevieve escreveu uma frase isso logo depois que eles se casaram tá essa frase é lá antes de qualquer filho nascer ela escreveu o seguinte que Deus proteja nosso amor e proteja os filhos que estão prestes a vir e o Bolsaíbe ele lê essa frase ele mostra no documentário esse quadro na verdade ele mostra toda a casa assim e ele fala que quando ele lê essa frase ele vê que tudo é mais incompreensível pra ele assim sabe como que é a mulher que ele se casou que ele morou junto ali durante 16 anos ele fala que ele amou muito ela que ela era uma ótima mãe pôde se transformar numa máquina de tortura foi isso que ele falou e ele disse que não tem como explicar o inexplicável e que ela tinha perfeitas condições de sair da situação que ela tava se ela realmente quisesse só que daí o questionamento aqui que eu senti também é que eu não sei exatamente se o Bolsaíbe tinha a noção de qual era a situação da Genevieve sabe porque eles falam também nesse documentário que ela tinha esse problema de não conseguir dizer o que sentia pros outros até como um medo de reprovação como ela teve lá na infância então ela não dividia isso com as pessoas assim abertamente até porque ela sempre queria se mostrar essa pessoa perfeita que lida com tudo e ela começou a interiorizar isso e se isolar e guardar tudo pra si então eu não sei até que ponto o Bolsaíbe sabia o quanto a Genevieve sofria com essa doença assim mas enfim ele disse que ela tinha perfeitas condições de sair dessa situação outra coisa estranha aqui é que depois que ela é presa que tudo acontece ela continua escrevendo cartas pro Bolsaíbe e cartas amorosas cartas de amor falando que tem saudades dele e várias coisas do tipo e além dessas cartas em algumas outras cartas que ela começou a falar várias coisas ela começou a desmentir essa história da infância dela que ela nunca foi maltratada e que a infância dela era boa então as pessoas também começaram a questionar assim então quando que ela tá falando a verdade então será que tudo que ela falou do marido e do doutor Michel também era mentira entendeu é uma coisa assim muito vaga mas pelo que eu entendi no documentário até porque a irmã dela fala também parece que realmente elas tiveram essa infância bem difícil com o pai tá eu acho que ela realmente foi traumatizada com essa criação sobre ali o crime em si sobre a dinâmica no meio de cada morte ali que ela praticava contra os filhos ela ia no banheiro lavar a lâmina eu mencionei que tinha sido só uma vez mas não em cada um ela ia no banheiro e lavava a lâmina que é aquilo que eu disse da limpeza da organização e quando ela fazia isso isso ela contou posteriormente acho que se eu não me engano numa das cartas ela ia lavar a lâmina ali a canapia e ela se olhava no espelho e quando ela se olhava no espelho ela disse que ela não se via na verdade parecia ela só que com uma máscara ela não conseguia se enxergar naquele momento no documentário tem a reconstituição dos fatos fotos né fotos da reconstituição feita na época eu não vou colocar todas as fotos aqui porque mesmo sendo uma reconstituição com boneco e tudo mais é ruim de ver gente é meio assim não é legal então eu tô colocando aqui as que eu achei sim menos piores pra vocês terem uma noção porque quando você olha ali né com o boneco ela fazendo ela com a face você começa a pensar que aquelas crianças passaram por isso é muito revoltante sabe é muito difícil daí a gente ficar tentando entender a cabeça da Genevieve quando a gente vê exatamente o que ela fez sabe é bem complicado assim ficar isento né eu vou deixar os documentários aqui na descrição como sempre então se vocês quiserem assistir depois fiquem à vontade na autópsia quando saiu é dito que algumas crianças tinham cerca de seis marcas na garganta assim das vezes que ela tentava usar né e que várias delas principalmente principalmente as mais velhas tinham muitos cortes e ferimentos de defesa porque elas realmente lutaram contra a mãe os dois mais novos foi bem rápido e a que ela demorou mais foram as três mais velhas conforme ela ia tirando a vida deles ela colocava eles embaixo de travesseiros ou cobertor ali na cama de cada um pra que o próximo que viesse não suspeitasse de nada acho que até por isso que a terceira filha ela venda a filha pra que ela não visse a quantidade de sangue alguma coisa que tava ali e a nora é aquilo que eu falei pra vocês né a quarta filha que ela tira a vida ela vai especificamente pro andar do doutor michel e pratica toda aquela coisa horrorosa dentro do banheiro do doutor michel ela nunca disse o que ela quis escrever no espelho a não ser as três letras lá que as pessoas conseguiram entender como judas a nora quando ela tava no banheiro ela conta que ela chegou a pedir perdão pra filha falar com ela assim antes de de tudo que ela ia fazer então imagina gente o terror dessa menina é assim é inimaginável essa situação qualquer pessoa que fosse agora a sua mãe fazendo isso com você a pessoa que você mais ama ali a pessoa que você confia cegamente e como essas crianças confiavam e amavam ela deve ter sido um pânico muito grande assim os últimos minutos últimos momentos dessas crianças esse detalhe dela levar a nora pro andar do doutor michel fazer isso no banheiro dele pra mim é muito significativa parece realmente que ela tava com um ódio muito grande dele que ela queria algum tipo de vingança não sei é muito estranho ela deixou uns dizeres numa agenda dela depois que ela comete todo esse crime horrível vou deixar aqui a foto pra vocês e ela escreve eu parti com os meus filhos me desculpe chame a polícia sobre ela ter tentado depois tirar a própria vida eu vi nesse documentário que ela quase conseguiu porque o ferimento que ela conseguiu fazer em si mesma foi muito próximo do coração se tivesse ido um pouquinho pro lado ela tinha conseguido uma coisa que eu achei bem forte é que eles falam que ela queria sempre o melhor para os filhos e na cabeça dela o melhor para os filhos era a morte era que eles deixassem esse mundo era sair desse sofrimento que ela tava daí entra aqui naqueles aspectos que eu já comentei aqui no vídeo no documentário também aparece o Bolsaíbe lá no cemitério onde as crianças estão enterradas é no Marrocos na cidade da família dele ele vai lá frequentemente sempre quando as crianças fazem aniversário e sempre para deixar ali o túmulo o lugar ali florido ele fala que pelo menos elas estão juntas e que elas sempre estarão vivas dentro do coração dele que ele sempre conversa com elas todos os dias então é bem triste né gente cinco filhos você perder cinco filhos dessa forma não tem nada que você vá falar para um pai desse que vá fazer ele entender essa situação como eu falei ele se casou o que eu não falei é que ele já tem um filho então eu acredito também o quão especial deve ser esse filho para ele hoje em dia depois de tudo que ele passou ao mesmo tempo o quão triste deve ser sempre pensar que as outras cinco crianças que ele teve poderiam estar ali com ele nesse momento para finalizar aqui gente que agora eu vou ter que concluir o vídeo diferente eu acredito sim que a Genevieve sofria muito dessa doença assim mental e vários outros distúrbios não sou especialista para dizer mas não era totalmente sã ela não estava em condições saudáveis na sua mente assim no seu emocional isso foi crescendo dentro dela de uma maneira que ela realmente não conseguiu mais lidar com isso até porque pelo que eles falam no documentário ela não conseguia expor isso para as outras pessoas por outro lado essas informações também tiraram algumas ideias que eu tinha na cabeça de que essa família vivia um ambiente hostil eu acho que não era assim pelo que eu vi nas fotos tem vídeos no documentário tem outras pessoas falando assim e é claro a gente nunca vai saber exatamente o que acontecia dentro daquela casa mas até pelas crianças serem crianças saudáveis felizes então eu acho que a Genevieve era uma boa mãe para eles só que ela enfrentava coisas dentro dela sei lá foram maiores que isso agora se isso justifica ou explica o que ela fez eu acho que não uma coisa que é questionada e ela foi questionada também que se esse ódio era tão grande pelo Dr. Michel e pelo Bolsaíbe por que ela não fez o que ela fez com as crianças com ele ou por que ela não fez isso só com ela e ela respondeu isso em alguma das cartas que ela escreveu que ela disse que ela não queria que as crianças crescessem com o pai com o Dr. Michel e sem ela e ela também fala que ela não queria que as crianças sofressem com a morte do pai ou alguma coisa assim então assim é meio contraditório não querer que as crianças sofram e fazer o que ela fez mas ok outra coisa que é questionada é esse ódio repentino do Dr. Michel e do Bolsaíbe parece que foi uma coisa que nunca tinha sido comentada e daí assim meses um pouco antes de tudo acontecer começou a criar uma coisa absurda tanto que ela escrevia nas cartas para o psiquiatra e tudo mais então assim gente eu realmente não sei o que pensar desse caso porque tem horas que eu penso assim que realmente essa doença influenciou completamente nessa decisão que ela tomou infelizmente inclusive eles falam isso no documentário vários médicos falam que ela sofria de tinha vários sintomas assim dava a entender que realmente ela estava muito doente e daí tem o outro lado que tiveram coisas muito premeditadas mas eu já vi também em outros casos que especialistas falam que esse vamos pôr entre aspas aqui esse transe pode durar dias e não só exatamente ali no momento que ela está fazendo então eu não sei sinceramente eu não tenho como opinar até porque eu sou leiga eu gostaria de muito outros especialistas falassem sobre isso eu não tenho como dar aqui qualquer tipo de opinião porque eu vou estar falando besteira justamente porque eu não sou especialista que eu não tenho como avaliar esse caso e dizer o que realmente pode ter acontecido com a Genevieve eu acho bem complicado porque cada um conta a sua versão da dinâmica da casa agora uma coisa que eu quero falar aqui é a importância da gente sempre falar sobre essa doença que é a depressão porque ainda nos dias de hoje ela é subestimada as pessoas não dão a importância necessária para ela e eu acho assim como mensagem aqui final do vídeo eu queria deixar assim para que a gente preste atenção nas pessoas que estão ao nosso redor para dar importância para quando a gente sentir que tem alguma queixa quando a gente perceber que uma pessoa está ali na iminência de fazer alguma coisa ruim seja para ela ou seja para outra pessoa sabe ficar um pouco mais atento eu acho que a gente tem que prestar atenção nos outros sabe é bem importante isso ainda mais as pessoas que estão convivendo aqui com a gente que está perto da gente a gente sempre pode conseguir ajudar de alguma forma essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final do vídeo para vocês e agora eu vou chamar outra Renata aqui para terminar o vídeo e eu quero muito saber claro sempre a opinião de vocês meus queridos inscritos que sempre estão aqui comentando eu gosto muito de trocar ideia aqui com vocês quando vocês comentam as coisas de vocês as experiências de vocês no meu último vídeo gente que eu coloquei que era aquele caso absurdo da Jan Broberg muita gente deixou depoimentos pessoais aqui da vida de vocês assim eu fico muito grato por essa confiança que vocês tem aqui no canal e em mim às vezes eu não sei nem muito lidar com isso assim quando vocês me contam coisas tão pessoais assim mas eu agradeço porque eu acho que é uma confiança que vocês tem e é isso para o caso de hoje eu não quero ficar falando muito mais aqui no final eu só quero pedir novamente para vocês me ajudarem a crescer o canal aqui é continuar crescendo comentem compartilhem se cada um de vocês indicar um canal para uma pessoa que seja a gente vai dobrar esses inscritos aqui mas mesmo assim eu sou muito feliz pelo crescimento do canal e o resultado que ele me dá a cada semana aqui que eu posto um vídeo o feedback de vocês é muito muito importante para mim e eu vejo vocês terça-feira que vem às 19 horas e aguardem aí que em maio eu vou fazer alguma coisa especial aqui para vocês para a gente comemorar um ano do Recontando Casos tá bom um beijão fiquem bem um beijão um beijão Amém.